Ué, o Brasil não investe pesado em defesa porque não é pauta política. Defesa ser, desculpa dizer, gente, mas defesa começou a ser pauta política depois que esse canal entrou no ar. E aí a gente começou a bater mesmo. Defesa começou a entrar na pauta porque a gente pressionou pra caramba. Essa comunidade pressionou. Por isso que eu peço pra crescer. Por isso que eu peço like. Por isso que eu peço like, gente. Porque aí a comunidade crescendo é pressão na rede, cara. É isso que precisa, pressão. Quem vai decidir são os congressistas. Mas se vocês não apertarem os congressistas, eles não vão dar, né? Vamos dar o like aí.